Aleluia, glória, glória a Deus Que presença boa, igreja Que maravilhoso é sentir o Espírito Santo aqui no nosso meio Aleluia Eu trago um abraço lá do pastor Quero agradecer os convites da Keyla A Keyla, muito obrigada pelo convite De estar aqui para adorar no nome santo do Senhor Vamos cantar aqui Nele eu confiarei Aleluia Oh glória, aleluia Obrigado Jesus, aleluia É isso aí Vai eu confiarei Oh glória Vamos fazer do nosso melhor para o Senhor, amém? Aleluia, amém Obrigado Espírito Santo Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai bem Mas Deus quer ver a sua fé Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o seu Deus Deixarás te levar Confio em ti Confio em ti Vai me descansar Confiamos em ti Lembrarás das promessa Não querendo você Lembrarás que eu estou o seu amor Lembrarás lá as suas promessas Eu sei que vocês sabiam que você fiz Jesus fez Senhor, eu confio em ti. Eu sei, eu sei, eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom, é tão bom estar sorrindo quando Deus quer ver, Deus quer provar a nossa fé, quando o mundo te esquecer. Nós podemos lembrar, nós podemos confiar, nós podemos esperar, que Ele é o reino, que Ele é o reino, que Ele é o reino. E se Ele quiser abandonar, confio em ti, vai em mim descansar. Confio em ti, lembrarás das promessas que eu te fiz. E quando for, se fosse, se fosse, eu prometo que não tem, não há, não tem, não pode, não tem, não tem, não tem. Não, 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 não. Confiamos, confiamos, aguardamos, esperamos da Tua promessa, do Tua repare, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, Senhor. Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei, confiarei, aquele desejo que você adorou, Pai, eu confiarei, entregarei, набrendo outra, desprei, milagros, agaramos, apoiarei, levantamos, pegamos, Pele, que Deus, quem Rai, Seu, quem Rai, Seu, quem Rai, Seu, quem Rai, Seu, quem Ruimão. Amém. 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 Abre o seu coração aí Abre o seu coração Você que já sentiu meus filhos Eu só desejo minha equipa Ex-me aqui, Pai Para receber o novo Para receber o novo com Deus Obrigado, Jesus Pai eu, Pai eu Confiarei Pai eu, confiarei Pai eu Ó igreja Ó igreja viva Essa presença é por você Essa presença é gloriosa e santa Adorável É por você É por você Que Deus, Jesus Ele é rei Eu confiarei Eu confiarei Aleluia Eu confiarei A cada glória A cada adoração A cada chegada na casa do pai Deus tem grandes coisas Grandes, grandes, grandes E saudades da tua Você não parece ainda Mas tem recompensa Tem galardão Não podemos parar Não podemos desistir Glória a Deus Glória, 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 glória Aleluia, Deus Glória a Deus Aleluia Eu gostaria de cantar só um pedacinho Quando eu entrei Aleluia Jesus, meu guia é É só É confirmação, igreja Aleluia Eu saí de casa com esse hino Pandei, Pai O que que eu vou entoar? O que que eu vou tentar? Aí cheguei aqui Um grupo lindo cantou Jesus, meu guia é E quando a gente vem Pra casa do pai adorar A gente diz que ele é santo Que ele é grande Poderoso Conselheiro Amigo, fiel Essa é a nossa adoração De gratidão com o pai Aleluia por isso Glória a Deus Cadê eu? Quem? Tu ouva? Ouva comigo Isso é isso para você Jesus Jesus Meu guia é Jesus Meu guia é Amigo e protetor Ele é Meu bom pastor E quando eu senti Temor Ele contem a lei Confiarei 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 A Deus E dá Se eu sou eu, seu amor Jesus, Jesus, meu dia é Amigo, meu atentor e curador Ele é, ele é, ele quer Ele vai chato, ele pode ir E quando o santo sente Ele vai chato, ele vai chato 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 Amém. 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 Amém.